Olá, bom dia. A campanha nacional de vacinação contra poliomielite e sarampo vai até o dia 31 de agosto. Devem ser vacinadas todas as crianças de um ano a menores de cinco anos, independente da situação vacinal. São mais de 11 milhões de crianças nessa faixa etária de idade e a meta do Ministério da Saúde é imunizar 95% delas e eliminar de vez qualquer possibilidade de retorno da poliomielite, conhecida também como paralisia infantil, e do sarampo, que são doenças que já foram erradicadas no Brasil. A mobilização nacional do dia D será no próximo sábado, dia 18 de agosto, quando mais de 36 mil postos de saúde vão estar abertos. Segundo um balanço divulgado pelo Ministério da Saúde na última sexta-feira, na primeira semana de vacinação, mais de um milhão de crianças foram imunizadas contra a poliomielite e um milhão e meio contra o sarampo, o que corresponde a pouco mais de 10% do público-alvo. Reforçando, então, se você tem criança de um ano até cinco anos, deve levá-la até um posto de saúde mais próximo da sua casa para receber aí uma dose da vacina contra a poliomielite e sarampo e ajudar o Brasil a eliminar de vez qualquer possibilidade do reaparecimento dessas doenças. Nós vamos agora até o Palácio do Planalto, onde a repórter Gabriela Noronha tem as informações sobre a agenda do presidente Michel Temer. Olá, Gabriela, bom dia. Olá, Ney, bom dia, um bom dia a todos. Olha, hoje pela manhã, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer se reúne com Diogo Oliveira, presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, para tratar sobre um decreto que vai regulamentar a lei de relicitação de concessões de infraestrutura. A ideia é que empresas concessionárias de aeroportos, rodovias e ferrovias que estejam com dificuldade de pagamento das obrigações contratuais tenham como alternativa esse processo de relicitação. E a expectativa é que hoje seja assinado esse decreto aqui após a reunião. Assim, o governo quer garantir a continuidade da prestação de serviços aos usuários. E atenção, um recado aos segurados convocados pelo INSS. Termina hoje o prazo para agendamento da perícia do auxílio doença e da aposentadoria por invalidez. Foram convocados mais de 78 mil segurados. A perícia deve ser agendada pelo telefone 135. E no dia da perícia, o segurado deve levar a documentação médica disponível, como exames, laudos, receitas e atestados. Os beneficiários que não realizarem o atendimento até hoje, até esta segunda-feira, vão ter os benefícios cancelados. De Brasília, Gabriela Noronha. Obrigado. 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 Obrigado.